Música Para mim o Shalom Brasil tem sido um parceiro durante todos esses 20 anos, né? Todos os melhores momentos que eu tive na comunidade judaica, a gente esteve junto com a Shalom Brasil e eu tenho certeza que não só para mim, para toda a comunidade o programa Shalom Brasil tem uma importância enorme, né? Nós estamos em Yom Kippur, Rosh Hashanah, nós ouvimos o toque de shofar e o toque de shofar é um toque de advertência e eu fico imaginando o Marcel Hollander a bravura nesses 20 anos de ficar permanente e fiel às tradições que nós respeitamos, que nós amamos e 20 anos, isso é uma história, isso é uma coisa histórica que eu gostaria muito que ele continuasse, continuasse sempre a nossa alegria para a minha alegria, eu não contigo o choro agora um pouco com a oração de Iskor, eu sou assim, eu tenho 81 anos, mas eu não choro por tudo eu gostaria sempre de abraçar o Marcel Hollander, que vale a pena pela coragem, pela fibra, pela persistência que ele tem nisso, que ele continue assim